Ação de detalhe, milimétrico, o cara medindo, por que isso? É, exatamente, ali são dois pés o bloco, então o pé da frente ele tem uma medida, cada um tem a sua, no meu caso, pro povo em casa entender, simples, você coloca dois pés, um da frente e três um de trás, até você achar a sua marca. Então o atleta ali, uns mede com o pé mesmo, outros tem uma trena. E o segredo no 200 metros pra correr, você nunca coloca o bloco reto, igual no 100 metros. Você coloca a ponta do bloco de trás, um pouquinho pra cima, então o bloco ele sai meio assim, de lado. É o segredo pra correr o 200 metros. É, explica quem sabe, né? E a gente tem aqui, né, da nossa posição, uma ótima visão, uma ótima audição também. Você vê aí a equipe da Nigéria, Ilhas Turcas, Ilhas Caimã, Alemanha, Barbados, Quênia, Estados Unidos e Japão. As oito equipes que vão pra essa segunda prova da prova, vamos dizer assim, dos 4 por 200 metros para homens. Mas eu dizia aqui, na explicação de quem sabe, né, quem já correu, quem já esteve lá dentro, quem já, né, funcionou. E claro que o Lauter também é um estudioso, veterano, tem 500 anos com o Atlético, né, querido? Exatamente. É porque quem de casa fica olhando o bloco assim, parece que ele tá torto, né? É, os primeiros 100 metros, os 200 metros, eles são em curva, né? E aí você aponta a parte da frente do bloco como se fosse numa diagonal. Olha essa imagem, dá pra ver bem, olha só. Olha só, tá vendo aqui, ó, um pouquinho mais pra esquerda embaixo da sua tela, você vê a posição meio enviesada do bloco. Exatamente, é exatamente isso que é pra você sair bem na curva ali, pra sair do escalonamento da curva. E o que que dá isso de ganho pro atleta? Olha, esse ganha muito, porque o atleta, no 200 metros, quanto mais ele corre do lado de dentro, beirando a linha da raia, ele tá correndo menos. Quanto mais ele corre pra dentro, e na hora da curva, a curva sempre joga um pouquinho pra fora. Então se você tá bem perto da curva, ela vai jogar você pouco pra fora. E nesse caso, os primeiros metros, e com essa estratégia de colocar na diagonal, criando uma tangente, os primeiros metros são praticamente em reta. Isso é a parte mais dura de uma largada, de uma prova como essa. É a largada, é o que faz mais força. Isso ajuda, vai, é um auxílio luxuoso. Aí, a gente, explicando pra você, ficar bem por dentro, aliás, né, dá uma expectativa muito grande pros Jogos Olímpicos no Brasil. Então, dois anos antes é bom, né, você já vai aprendendo, vai sabendo detalhes. Pra quando chegar nas Olimpíadas, você poder acompanhar no Sport TV, nos mínimos detalhes, assim, olha, isso aqui é por isso, aquilo, explicar pra quem tiver do seu lado e não souber. E eles estão lançando uns gráficos novos, né, as bandeiras dos países. E lá vão eles. Segunda largada. Lá, correndo na raia 8, o Japão. Mas já tá sendo aproximado ali pelo atleta dos Estados Unidos, o Mitchell. Você vê os dois passaram aqui na frente da câmera. Já fazendo a entrega do bastão ali. Primeiro seleto, eslavão japonês e americano competindo. O corredor norte-americano já passou na frente. Já bem na frente, né, pelo escalonamento, a gente já nota que ele já tem uma vantagem boa sobre o japonês. Diferença de estatura, a gente pôde também ver na imagem, né, as pernas maiores. O Biel de passaram de bastão na Nigéria se atrasou muito. Barbados vem fazendo uma bela corrida. Talvez já já esteja garantindo uma segunda colocação e uma passada pro final. A gente nota também a Alemanha já fazendo muita força. Tem uma passada de bastão ruim em Alemanha, mas vem se recuperando agora nessa perna. A equipe japonesa teve problemas na passagem, ficou lá atrás. Você vê aí a equipe norte-americana, vai liderando a prova. A equipe da Alemanha teve problema na passagem de bastão de novo. Provavelmente seja desclassificada. Nesse momento a gente não vê mais a Alemanha, que vinha pressionando um barbado. Spearman tá aí liderando pra cruzar a linha de chegada em primeiro. Em segundo lugar a equipe, me parece, de Ilhas Caimã. Tá aí o norte-americano, o último da equipe, cruzou a linha. Spearman, Wallace Spearman. E brincando, né, como o jamaicano Ware fez. Só que ele brincando, fez a melhor marca, ele quase igualou a melhor marca do mundo no ano. Nesse aprontozinho que eles fizeram. E ele travou, né, na chegada. Foi. E a equipe da Alemanha ali sem entender por que fizeram aquela besteira. A Alemanha errou praticamente todas as passagens de bastão. Sendo que nessa penúltima, nessa última agora, aí foi desclassificado. Você tá vendo aí, ó. O japonês, aquilo que eu tinha chamado a atenção, é... Ele estava muito bem na prova ali, ó. Junto com a equipe norte-americana. Nessa passagem, o atleta da frente... O que que aconteceu aí, querido? Nesse exato momento aqui, parece que o atleta do Japão, antes de entregar o bastão, ele pisou em cima da linha. Pisou duas vezes. Então, isso causou a desclassificação dele. Maravilha. Tá explicado aí pra você. Olha lá, ele sai completamente torto, equivocado aí. E também eles saíram da área de passagem de bastão na outra passagem. Eles erraram muito também. O 4x200 tá dando trabalho, porque é uma novidade no mundo, esse tipo de revezamento. Olha o momento que eu falei, que o atleta simplesmente desabou. Essa foi a última passagem de bastão, mas a primeira e a segunda, os alemães também erraram muito. E aí o voo solo, tranquilo, como se estivesse trotando ao final da tarde, numa praia paradisíaca. Deve estar perto de uma praia paradisíaca, o Wallace Pirman. Ô, Louto, não sei se você percebeu na passagem de bastão, tá todo mundo errando. Ou estão fazendo visual, não visual. Então eles não sabem direito se é um 4x100 ou é um 4x4. Tá variando, tá oscilando entre uma tentativa de 4x100, mas na hora faz uma passagem de 4x400, que é mais conservadora, erra-se menos, né? Comemoração da equipe norte-americana. E o mais engraçado, Paulo, que o Quênia passou para a final, hein? O Quênia da maratona, da meia-maratona, dos 10 mil, dos 5 mil, dos 3 mil, com obstáculos do 1.500, dos 800, agora brincando nos 200. É, não tá aí. Foi o segundo a cruzar a linha de chegada. Eu anunciava aqui. Aí os atletas em confraternização, nessa prova dos 4x200 metros para homens. Próxima prova é 4x100, feminina. Daqui a pouco a gente vai acompanhar. Olha, a organização a gente pode bater palma, viu? Porque estão exatamente fazendo tudo no que estava previsto, dentro dos horários previstos. E vão dando um show de organização. E a gente lembra, né? Esse belíssimo estádio aí, teve uma injeção de dinheiro chinês, 30 milhões de dólares. Eu acho isso bom também, porque é uma forma de estimular o esporte, né? Em países que não têm muitas possibilidades de investimento, mas, de repente, tem um contingente de atletas de alto nível, que às vezes são jogados fora, né, querido? Não, é verdade. Isso é muito nobre dos países ajudar um outro. E quem ganha mais é o esporte, né? Você vai ver a apresentação das equipes femininas agora. Então, entrando as primeiras atletas, Estados Unidos. Olha, elas entrando aí. Para participação na competição, sendo apresentadas. Essa primeira de três séries, lembrando que na segunda série o Brasil vai estar presente na semifinal, na forte semifinal da segunda série. Estados Unidos, Alemanha, República Dominicana, Suíça, Austrália e Trinidad e Tobago nessa primeira disputa dos 100 metros para mulheres. Você vê, as atletas vão chegando ali às suas posições para ajeitar os seus blocos de largada. Esses blocos, nessas competições, são blocos universais, quer dizer, eles atendem a todos os atletas, não é aquela história de cada atleta trazer o seu, né? Não, o bloco é fornecido exatamente pela organização. Não só o bloco, como o bastão também. O bastão, ele mede de 28 centímetros no mínimo, no máximo de 30. Então, ele tem um peso de 50 gramas. Então, ele é uniforme para todo mundo. A organização... É material plástico, ele? É, não, é metal. É metal. Tem metal, alumínio, mas ultimamente eles estão usando bastante alumínio. É um cilíndrico, né? É, deve ser um alumínio, uma chapinha de alumínio bem fina, né? Um cilíndro bem fino para... Isso. Mais ou menos 133 milímetros. Você vê o mesmo procedimento, a atleta, você vê aí, está ajeitando o bastão, atleta da Alemanha. E a China, Quadro, tem nacionalidade alemã, mas provavelmente ela não... Deve ser filha, né, de imigrantes. A Alemanha tem muitos. E essa aí, o que ela está fazendo, querido? Então, dos 200 metros para cá, eles têm 10 metros onde eles vão receber o bastão. Que a gente fala de zona de passagem. E dessa zona de passagem, eles têm, cada atleta tem uma medida para quando o seu companheiro entregar o bastão, ele vai pisar nessa marquinha e é o exato momento que você sabe que você tem que sair correndo. Por isso que todo atleta fica olhando para trás, naquela posição ali, ele fica olhando para trás. Quando pisou nessa marquinha, ele sabe que é o momento que sai correndo, para que o companheiro possa entregar o bastão em velocidade. Porque se ele ficar parado, pode acontecer um acidente. É para que haja sincronia, né? Para que seja, efetivamente, seja uma passagem lançada. Quanto mais velocidade você se projetar e receber o bastão em velocidade, mais rápida é a sua prova. Então, o atleta, o seu parceiro que vai trazendo o bastão para você, passa por aquela marquinha, é o seu momento de olhar para frente e começar a correr. A regra permite, então, fazer aquela marquinha no chão? O que é com fita adesiva? É com fita adesiva. A própria organização fornece essa fita. Ah, então tá bom. E o segredo nessa passagem é que o bastão tem que andar muito rápido. Quem tem que ser rápido na passagem é o bastão. E o primeiro grande, Paulo, desculpe, é o primeiro grande favorito, a grande equipe favorita para levar o ouro no 4% feminino vai se apresentar agora, que é a dos Estados Unidos, é a equipe recordista mundial, né? Detém desde 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, 40 e 82, uma marca fabulosa. Mas vai ter uma série, na segunda série que traz o Brasil, traz a Jamaica também, que é a segunda grande força, trazendo Shelly and Fraser, grandes atletas também. Apresentação das atletas que vão participar dessa primeira disputa. Te lembrando para você, equipes dos Estados Unidos, Alemanha, República Dominicana, Suíça, Austrália e Trinidad e Tobago. São seis equipes nessa primeira disputa. De fora as raias 1 e 2, de 3 a 8, as raias estão ocupadas. Você vê a atleta norte-americana. É a Bartoleta, Tiana Bartoleta. Ela que normalmente iria ser a segunda atleta, ela que pegasse a retroposta, ela que vai largar, fizeram uma trocazinha ali na equipe americana. Você vê a imagem, identificando com as bandeiras, as equipes. Vamos ao tiro de largada. Lá vão elas. Você vê já contornando a curva. Ainda assim, uma precisa definição. Já a primeira passagem de bastão. A equipe de Trinidad e Tobago, a equipe dos Estados Unidos, estão aí na briga. E vão cruzando a linha de chegada. É. Cruzando em primeiro ali, a equipe dos Estados Unidos, correndo na raia de número 3. Apareceu a República Dominicana, cruzando em segundo. Eu acho que foi Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. As meninas trinitinas fizeram força, até fizeram uma certa pressão em cima dos Estados Unidos, até a segunda perna. Depois os Estados Unidos fizeram um belo trabalho, soltaram um pouquinho. Melhor marca do ano no mundo, na semifinal ainda. Eu acho até importante, em termos de dar moral para uma final, a equipe forçar um pouquinho e passar com o tempo a melhor marca do mundo, para que seus adversários, principalmente sua direta adversária, que é a Jamaica, sentir que os Estados Unidos estão com uma equipe forte, estão com alguma sincronia nessa prova. Então, faz tremer um pouquinho, né? É, a pressão, né? Aí a pressão toda vai para a Jamaica, porque tenho certeza que eles estão assistindo uma hora dessa, essa competição, e de olho nas meninas, pode ver que a passagem dos Estados Unidos não foi tão perfeita, eles tiveram alguns erros, mas elas têm tudo para melhorar ainda nessa final, que promete muito contra a Jamaica. Que imagem sensacional, o olhar dela de desespero para a linha de final de passagem de bastão chegando e não conseguir segurar o bastão com firmeza. O que aconteceu ali, Lauter, ela colocou a mão, o atleta de trás visualizou, mas colocou o bastão antes. Então, ela ficou procurando o bastão ali com a mão.